E aí galera, tudo bom? Vídeo aqui meio que de emergência, é um vídeo de emergência assim, tá? Sobre a pesquisa da XP que saiu hoje, tá? Eu tô chamando aqui no vídeo de pesquisa do fim do mundo porque vocês sabem, um, que eu não fico nem um pouco triste em ver a queda e derrocada do Bolsonaro acho que algo precisa acontecer e rápido mas os resultados e a competitividade do Lula e do Ciro Gomes me assustam demais eu vou fazer aqui um breve resumo de como foi a pesquisa eu até decorei boa parte dos números dela aqui mas vai aparecer gráfico aqui na tela e mais tarde no MBL News hoje à noite eu vou estar com o Beraldo e vou estar com o Bisoto analisando assim, passo a passo da pesquisa que é uma pesquisa assim, de você se assustar, tá? Se a gente tá vivendo na merda agora com o Bolsonaro aguarde que chegou o Lulinha Roda a vinheta Galera, antes de continuar, faça aquele pedido mande um pix pra manifestação ainda mais agora que o Bolsonaro tá, de acordo com a pesquisa da XP com 54% de rejeição, tá? Lembrando que a XP ainda é a pesquisa mais simpática ao Bolsonaro até porque a XP, por exemplo, banca na Jovem Pan tem lá o Vitorinho lá na Jovem Pan e tal e fio no Araimim a XP é super interessada em manter o Paulo Guedes lá pelo menos enrolando ou era até o Paulo Guedes agora querer furar teto e eles começarem a perder dinheiro inclusive com juros subindo então manda o pix porque o Bolsonaro tá enfraquecido e é o momento da gente tirar esse cara de lá, tá? Ah, mas não quer mandar o pix? Compra essa lindíssima camiseta nem Lula nem Bolsonaro, tá? Que é um hit, é o produto que mais vendeu na história da loja tá vendendo demais, tá ajudando a gente na manifestação então compra ela é meio creme, ela não é branca então vamos lá a pesquisa saiu hoje, tá? e a pesquisa faz parte de uma série histórica que vem pegando a rejeição do Bolsonaro o gráfico que tá agora na tua tela tá mostrando que não apenas a rejeição subiu ela voltou a apontar, ou seja, a aceleração da rejeição do Bolsonaro da subida da rejeição do Bolsonaro é grande são os últimos atos do Bolsonaro a luta pelo voto impresso convocação de manifestações mas o principal isso é óbvio isso a pesquisa não abriu mas isso a gente sabe porque as pessoas estão sentindo no bolso o último dia dos pais e eu comentei em live foi muito triste pros brasileiros foi um dia dos pais onde as pessoas não puderam fazer aquele churrasco não puderam comemorar porque tudo tá absolutamente mais caro a vida do brasileiro tá difícil e tirando a turma da Faria Lima os playboys da Faria Lima que ganharam dinheiro enquanto o brasileiro morria que ganhavam dinheiro enquanto o Lira destruia a democracia que ganharam dinheiro às custas de nós que nos ferramos aqui no meio dessa crise maldita o resto do Brasil ficou mais pobre e tá ficando cada vez mais pobre e tá sentindo cada vez mais e aí tem Lira destruindo o sistema partidário brasileiro Lira destruindo as eleições Lira passando fundão Bolsonaro aceitando fundão e o Bolsonaro achou o que? que ia cair rejeição ele tentou agora levar lá pra Câmara dos Deputados a bolsa família de 400 reais pra tentar comprar voto ele quer comprar o voto ali e estourar o taito com o Paulo Guedes e a popularidade não aumentou dele mesmo ele anunciando mesmo ele indo a pé protocolar aí o seu bolsa família de 400 reais então assim essa subida é rejeição enorme só que tem um outro ponto que aí ainda é uma notícia boa que é assim o retrato de claro de como acabou o Bolsonaro e a elite já tá vendo isso o Bolsonaro como a pesquisa mostra tá com 61% de rejeição e não é rejeição qualquer a rejeição de 54% é bom, ótimo e tal ele tá 61% dos brasileiros não votam no Bolsonaro de jeito nenhum sendo que 45% não votam no Lula de jeito nenhum o que quer dizer? num jogo Lula e Bolsonaro tá dado o Lula já ganhou já tá resolvido manter o Bolsonaro lá é uma das maiores ajudas que você pode dar pro Lula e a gente tenta falar isso porque a gente nós defendemos nem Lula nem Bolsonaro tá aqui na camiseta só que tem o gado não entende o gado fica eu não sei meu querido gado pare de amar o Bolsonaro se você é antipetista como diz que você é se você não é comunista né você tem que tirar o Bolsonaro e aí dá bug na cabeça do gado né porque manter o Bolsonaro ajuda o Lula e ajudar o Lula te torna um comunista e aí o que você vai fazer gado? tá e não é uma pesquisa do Datafone do papel da XP eu volto a falar uma empresa que é Bolsominion a XP dá dinheiro ela financiar a Jovem Pan tem lá propaganda diariamente dentro do pânico então não me vejam em falar que a XP é lulista que a XP é comunista pelo amor de Deus tá outro dado interessante é tanto o Lula quanto o Ciro arrebentam o Bolsonaro no seu noturno e tá aí o gráfico tá aí ó você tá vendo o Lula e ganhando assim bem deixando o Bolsonaro pra trás e agora o Ciro deixando o Bolsonaro bem pra trás e veja só o Bolsonaro já chegou a ganhar do Ciro antigamente tá tomando piaba a coisa ainda pior é quando a gente vê o Dória ganhando do Bolsonaro já no segundo turno ou seja o Dória que tinha uma rejeição grande o Dória que foi alvo de uma campanha de evacuação do Bolsonaro absurda ele já tá ganhando ou seja as pessoas percebem assim olha o Dória que tava lá queimado e tal ganha do Bolsonaro o Dória ainda precisa se vai avisar de ser candidato há algumas notícias boas uma consistência do Moro com 9% nas pesquisas mostrando que ele tá em quarto lugar colado no Ciro que ele pode ser um candidato que represente esses anseios o Bolsonaro só com 24% ou seja não tá distante não tá difícil tirar o Bolsonaro 24% eu vou te falar o Russomano começava a pesquisa pela eleição com 30 30 e poucos e caía terminou a eleição com 9 10 11 o Bolsonaro só tá com 24% pra ele derreter igual o Russomano que foi o candidato dele aqui em São Paulo não é tão difícil tá não é volto a repetir não é difícil tirar o Bolsonaro do jogo o ideal é já tirar com impeachment porque tirou com impeachment as pessoas começam a olhar uau precisamos fazer algo precisamos achar um candidato e aí todo mundo vai se focar em derrotar o Lula tirar o Bolsonaro vai fazer com que todos os brasileiros foquem no grande inimigo que vai estar em primeiro que é o Lula e vamos ver que o rei tá nu que o Lula é um ladrão um cachaceiro vagabundo um cara que tem um projeto de poder que é corrupto que atuou junto com o Bolsonaro pela impunidade ao longo dos últimos anos que tava encontrando agora nesse último fim de semana o MST o nosso principal inimigo é o Lula o Bolsonaro é a pedra no meio do caminho que te impede de enfrentar o Lula por isso que a gente fala é nem Lula e nem Bolsonaro você tem que tirar o Bolsonaro pra poder tirar o Lula a pesquisa da XP meu irmão eu volto a falar não é uma pesquisa de algum comunista é a pesquisa de uma empresa Bolsominion a pesquisa da XP já deixou estampado na cara de todo mundo tá o Bolsonaro é inviável o governo do Bolsonaro não tem salvação porque presta atenção se tá ruim agora a situação pro ano que vem vai ficar ainda pior porque os escândalos de corrupção vão se avolumar a CPI ela vai se transformar em processos as investigações vão andar a rede de informação emitida do Bolsonaro vai continuar ele só tá louco tentando dar golpe de Estado a situação econômica vai piorar os juros vão aumentar a própria XP falou isso ou seja meu irmão se tá ruim vai piorar e se piorar muito e manter esse cara lá o Lula entra e aí a coisa vai ficar ainda pior então comece a lutar dia 12 tem manifestação vá pra rua contra o Bolsonaro e ajude a tirar esse cara tirou o Bolsonaro volta a falar é nem Lula nem Bolsonaro tirou o Bolsonaro nós vamos pro palco Lula te aguardo hoje à noite na live que vai ser incrível o que vai ser o que vai ser